Do segundo semestre de 2020, que a gente já estava vivendo a pandemia, até o primeiro semestre de 2021, houve um crescimento em torno de 50% nas vendas, na procura de bike, de bicicleta. Depois do segundo semestre de 2021, o mercado começou a estabilizar, voltar o que era, que houve aquele boom que ninguém esperava, houve muita falta de mercadoria, produtos, insumos para montagem de bicicleta. E com a estabilização das vendas, o mercado também começou a estabilizar com oferta de produto. A falta que tinha hoje já não é tanta, são faltas pontuais. Na loja aqui, nós temos, se tratando de bicicleta, nós temos do infantil ao adulto, do atleta profissional ao atleta amador, nós temos bicicleta para todos esses públicos. Se o cara quer praticar um esporte de final de semana, nós temos equipamento para ele. Se ele quiser praticar o esporte profissional, competir, nós temos equipamento para ele. Aquele pai que quer presentear sua criança com uma bicicletinha, nós temos. Aquele cidadão que usa a bicicleta como meio de transporte para ir para o trabalho, nós temos esse equipamento para ele. Peças de reposição, nós temos ampla variedade para diversos modelos, oferecemos manutenção, temos uma oficina com ferramental específico voltado para o ciclismo, profissionais capacitados, formados por escolas que formam profissionais mecânicos voltados somente para a bicicleta. Hoje eu costumo dizer que sou um cara de sorte, que eu trabalho no que gosto de fazer. Hoje o ciclismo se tornou uma paixão, além de ser o meu meio de sobrevivência, se tornou uma paixão. E aí Olha, eu comecei a pedalar desde criança, mas me apresentaram o ciclismo em grupo quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos. Foram dois amigos meus e eu me apaixonei de cara. E nessa nessa trajetória, eu não abandonei mais. Comecei a pedalar só, eu me lembro que eu passava ali pela Dota, tinha uma câmera daquela Sony, colocava aqui, já filmava e a minha a minha paixão foi de primeira. Eu comecei com essa bike, era uma alumínio, mas era uma bike simples. Comecei a pedalar em grupo, como eu tenho uma paixão pelo empreendedorismo e eu vi aquelas pessoas ali pedalando e sabia que o pedal é só a ponta do iceberg para o físico e aquilo que está embaixo daquela ponta que é muito maior, que é qualidade de vida no geral. Isso passando pela saúde mental e tudo mais, aquelas pessoas que estão sozinhas, precisando socializar, até mesmo depressivas em casa, isso conta muito mais do que o simples emagrecimento ou coisa que fica aparente. E eu comecei a querer montar meu grupo, ajudar outros grupos, unir os grupos que muitas vezes estão dispersos e eu tô aí nessa trajetória há mais de dez anos pedalando e tô com o grupo e fico aí. São duas vezes por semana pedalando em grupo à noite, desbravando trilhas por Belém. Aqui no Utinga é um lugar que a gente faz trilha de noite, faz trilha de dia, passa pelo Utinga até Marituba, atravessa a Alça Viária e dessa forma a gente vai levando.